Obrigado pelo carinho, pela presença, pela noite maravilhosa, inesquecível demais. A gente está super feliz. Daqui a mais ou menos um mês a gente está lançando um CD e um DVD Electra ao vivo. Além de todo esse show íntegro, vários extras que a gente andou fazendo nos últimos dois anos. E quatro faixas e net, vocês podem ouvir uma delas no YouTube, Primavera Tropical ou no nosso site www.itmeoficial.com.br Então, se Deus quiser, a gente vai se ver brevemente e já com um novo trabalho para mostrar para vocês. Agora, a gente não podia deixar de fechar essa noite com aquele olhar... Aquele olhar... 43! 43! 44! 44! 44! 45! Tchau, tchau. Amém. Amém. Cripe o seu sorriso, Apoio seu riso, Surgi um sonso, Um princípio de um estrelas, E nesse campo, Vinde de mulher. Aos sem sem braço, Basta a pena, Deu dinheiro vai proibir. O certo é, Estão feliz e o doador. Eu estou, Se agarrou! O que é isso? Não vou sair em casa com o que você sabe Se vai para ver o seu forro se sentir Será que pra você eu deixo uma vez Seu coração e de Deus E a esquiva veio de mais o seu saquinho Tudo lá! Não vou sair em casa com o que você sabe Forçaíza! Maravilha! Pessoal, pessoal, pessoal Pessoal, pessoal